Oi gente, voltei, tudo bem? E voltei com a mesma roupa, por quê? Porque eu estava gravando outro vídeo. Eu não ia trocar de roupa pra gravar esse na sequência, o que eu fiz? Eu passei o batom vermelho, pra quê? Pra dar close, não é? Bom, e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, mas que é um tema muito especial pra mim. Como eu disse no Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá, por favor, porque foi de lá que eu trouxe esse vídeo. Não, não foi de lá, na verdade foi da minha cabeça, mas eu fiz uma enquete lá e o pessoal botou que sim, aí eu trouxe o vídeo. E aí eu fiz umas perguntas e o pessoal respondeu. Enfim, como eu disse no Instagram, dia 14 deste mês fez um ano que eu cortei o meu cabelo, que eu tomei coragem e falei, é agora ou nunca. Mas, por trás desta loucura, tem uma história por trás disso, eu não acordei e falei, ah não, cacete de ter cabelo liso, vou cortar. Não, não foi assim. Essa vontade veio depois de 11 anos alisando o cabelo. E antes de continuar, já deixa seu like aí, mas deixa agora, pra você não esquecer, deixa seu like maroto. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que tem vontade de cortar o cabelo, ou qualquer coisa assim, ou só compartilha, que aí você me ajuda, tá bom? E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí também e ativa o sininho das notificações. Bom gente, então como eu disse no começo, foram 11 anos fazendo progressiva, tratando meu cabelo quimicamente, sofrendo. Mas é claro, né, que na época eu gostava, eu me achava bonita e tal. Hoje eu penso, ainda bem que o tempo chega pra todo mundo. Enfim, voltando no início dessa história toda, o que aconteceu? Quando eu tinha 15 anos, eu resolvi fazer relaxamento com a minha amiga de escola. Pois é, não fui nem no salão de cabeleireiro. Eu falei, amiga, faz aí o relaxamento no meu cabelo. A gente foi, comprou o produto e ela passou. Meu cabelo ficou horroroso. Meu cabelo era enorme. Acho que quando eu esticava ele, ele batia na cintura pra baixo, alguma coisa assim. O que que eu fazia? Eu dividia meu cabelo no meio. E aí eu pegava daqui de trás, mecha por mecha. Fazia um cacho, depois outro cacho, depois outro cacho, até chegar aqui na frente. Desse lado a mesma coisa, cacho por cacho. Quando meu cabelo secava, aqui ele ficava volumoso e no resto ele ficava sem volume. Então aquilo me incomodava demais. Só que eu fazia aqueles cachos na intenção de não dar volume. Porque eu não queria volume. Então, quanto menos volume eu tivesse, melhor eu aceitava meu cabelo. E aí depois que eu fiz o relaxamento pela primeira vez, eu nunca mais deixei ele natural. Então eu fui fazendo relaxamento, relaxamento. Só que como ele ficava muito espigado, tipo assim, ele ficou liso, mas ficou um liso muito feio. Muito quebradiço e tal. Não ficou liso. Liso nunca ficaria, né? Porque o meu cabelo não é liso. Já começa por aí. E aí eu comecei a fazer escova. Escova e chapinha e relaxamento. Então era relaxamento, escova, chapinha. Depois de uns 5 anos, mais ou menos, que meu cabelo tava muito detonado, eu resolvi fazer progressiva. Aí eu fiz progressiva e eu gostei, né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim hoje em dia. Na época era bom, mas hoje eu vejo, né? E aí eu fiz a bendita da progressiva. Fui fazendo progressiva, fui fazendo e tal, e tal, e tal. Só que chegou um tempo que eu ia no cabeleireiro e eu já não achava legal. E eu falava, meu, eu pago e não fica do jeito que eu quero? Vou comprar o produto e vou fazer em casa. Não contente, comprei progressiva e comecei a fazer em casa. E aí, eu... Gente, eu fazia sozinha. Mas eu sofria, eu sofria. Porque quem faz progressiva sabe que é um cheiro muito forte. É horrível. E aí eu fazia sozinha. E aí fui fazendo, fui fazendo. Eu lembro que a primeira progressiva que eu fiz em casa sozinha foi em 2014. E aí eu fiquei dois anos fazendo progressiva. Até janeiro de 2016, que foi a última vez que eu fiz. Enfim, eu achava o meu cabelo lindo, né? Cabelão, até a cintura, lisão e blá blá blá. Só que eu fazia progressiva e toda vez, todos os dias que eu fosse sair, eu não lavava o cabelo e secava e saía, não. Eu lavava o cabelo, passava chapinha na raiz e chapinha nas pontas. Porque como as pontas do meu cabelo ficavam tudo assim, eu modelava ele. E isso foi arregaçando o meu cabelo. Só que eu achava o cabelo mais belo do mundo. Hoje eu consigo ver essa diferença, porque hoje o meu cabelo é natural. Então o meu cabelo não tem metade da judiação que ele tinha naquela época, sabe? Hoje o meu cabelo é muito mais saudável. Porque não tem química nele pra ficar quebrando, pra ficar estourando. Não fico passando um secador muito quente e tal. E aí, depois de muito tempo fazendo progressiva em casa, eu comecei a cansar. E aí veio alguns pensamentos na minha cabeça. Ai, vou ter meu cabelo enrolado de volta. Porque eu não aguento mais sofrer e fazer essa progressiva e todo mês e que não sei o que. Porque eu fazia todo mês. No máximo era de dois em dois meses, mas todo mês eu tava ali, fielmente, fazendo essa bendita. E aí eu comecei a sofrer e comecei a ter umas ideias, tipo, Ai, será? Talvez. Só que eu tinha essas ideias quando eu tava ali sofrendo. Quando eu tava fazendo progressiva. Depois que eu tava bela lá, com o cabelo liso. Imagina, eu amo meu cabelo. Gente, eu já achei que eu nunca mais, nunca mais ia usar meu cabelo enrolado. Eu achava, assim, que era pro resto da vida que eu ia ter o cabelo liso. Pra gente ver como a gente muda todo tempo, assim. E aí o que eu fiz? Resolvi pesquisar na internet um produto que retirava a progressiva do cabelo sem ter que cortar. Porque a minha ideia era a seguinte, era ter o cabelo grande, só que enrolado, né? Ou seja, eu queria um milagre. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar. E eu achei um produto só que hoje eu nem lembro mais o nome, nem sei se existe. E aí eu fui no cabeleireiro e perguntei. Ele falou assim, ó, isso daí não vai tirar. Se tirar, vai tirar uma coisa muito superficial e tal. O que você tem que fazer é ir cortando e deixando crescer aos poucos. Aí eu falei, putz. Aí eu deixei essa história pra lá. De eu ter o cabelo cacheado. Porque eu desisti, né? Era mais fácil ter cabelo liso. Depois de uns meses eu voltei com essa mesma ideia. De querer voltar com o cabelo cacheado. Aí eu pensei, vou procurar na internet de novo. Se eu não me engano eu joguei no YouTube. Como ter o cabelo cacheado. E aí o que que acontece? Apareceu pra mim vídeos de blogueiras cacheadas fazendo texturização. Que no vídeo ela falava como você podia enganar essa textura de cabelo liso. Enquanto sua raiz tava crescendo e tal. E aí eu achei interessante. Aí eu comecei a ver vários vídeos e tal. Aí eu falei, hum. E aí eu comecei a descobrir um mundo novo. Por quê? No meu convívio não tinha pessoas cacheadas. Ou as pessoas eram alisadas quimicamente. Ou eram lisas naturalmente. E aí eu comecei a me interessar e tal. E aí eu inventei de fazer essa bendita texturização. Com papel alumínio. E aí você tem duas opções. Ou você faz e dorme com aquele troço no cabelo e tira de manhã. Ou você faz, é, tipo umas 3, 4 horas antes de você sair. E aí você faz lá. Depois você seca com o secador e tira aquele negócio da cabeça. E aí eu fiz pra dormir. Gente, foi a noite mais mal dormida que eu já tive. Por que aquilo doía tanto? Mas doía tanto que incomodava tanto que eu falava assim, meu. Não dá. Depois eu acho que de um mês mais ou menos eu tentei fazer de novo. Olha como eu fui, hein. Guerreira. Tentei fazer de novo. Não deu certo. Aí alguns soltavam no meio da noite. E aí quando amanhecia, tudo amanhecia. Alguns amanheciam enrolado. Outros liso. E aquela bagunça. E eu falei, não. Não dá. Aí eu pensei, bom. A primeira opção de eu arranjar um produto pra tirar a química. Não existe. Segunda opção de ficar fazendo texturização no cabelo. Até meu cabelo crescer um certo tamanho lá pra eu conseguir cortar. Também não rola. Até tem texturização com outras coisas. Mas é tão desconfortável quanto. Porque assim, quem já fez sabe do que eu tô falando. E é uma sensação assim, bem incômoda. Eu falei, bom. Agora eu não tenho nenhuma dessas opções. Qual é a minha terceira opção? Deixar a minha raiz crescer. E vou fazendo chapinha na raiz. E até ele crescer num certo ponto que eu consiga cortar. Beleza. Fui fazendo isso. Eu acho que eu fiz isso por um mês. Mais ou menos alguma coisa assim. E aí eu não aguentei. Por quê? Quando eu decidi fazer isso. Já tinha uns dois meses que eu estava sem progressiva. Ou seja, naturalmente eu já ficava fazendo... Eu já ficava passando chapinha na raiz pra eu poder sair. Então meu cabelo já estava danificado. E aí eu comecei a fazer isso. E meu cabelo danificou mais ainda. Aí eu falei, pronto. A minha terceira opção agora foi pro saco. Porque se eu ficar fazendo chapinha no meu cabelo. Até ele crescer. Quando ele estiver natural. Quando ele estiver no comprimento em que eu queira cortar. Ele vai estar todo arregaçado. Ou seja, me sobrou a minha última e dolorosa opção. Que era cortar o cabelo. Gente. Checkmate. Eu não tinha pra onde correr. Todas as opções que eu já tinha pensado. Não dava certo. Ou enfim. Não ia ser saudável pro meu cabelo. E aí foi quando eu falei. Eu vou ter que cortar. Ah, um detalhe que eu não contei. Voltando um pouquinho. Antes de eu fazer meu big shop. Eu tinha cortado meu cabelo chanel aqui. Então ele tinha essa ponta maior. E essa outra aqui assim. Ficou um corte legal. Eu achei que tinha combinado comigo. Então. Aquele cabelão que eu tinha. Eu já não tinha mais. Porque eu cortei ele bem curto. Bem curto mesmo. Então acho que foi isso que amenizou um pouco o choque. Sabe? Porque eu fui do cabelo liso longo. Pro cabelo curto liso. Ou liso curto. Enfim. Vocês entenderam, né? E aí depois eu fui pro curto enrolado. Então eu já tinha tido uma etapa ali no meio. Que era o curto liso. E acho que é isso que deu um pouco assim. Uma segurada nesse impacto assim tão forte. E aí. Chegou no dia de eu cortar o cabelo. Cortei o cabelo. Gente. Meu cabelo tinha aproximadamente. Eu acho que uns cinco dedos assim. Sabe? Quatro, cinco dedos de raiz. Então hoje. Se eu puxar ele assim, ó. Ele tá bem grande. Ai, aqui eu acho que não vai dar pra mostrar. Mas... Ó, tá vendo? Eu tenho uns três palmos. Mais ou menos. Então hoje meu cabelo já cresceu muito. Só que como o cabelo enrolado encolhe. Quando eu cortei meu cabelo ficou assim, ó. Bem com toquinho. E aí eu não vou mentir não. Porque a minha autoestima deu uma caída. Mas eu acho que foi pelo choque assim. Tipo... Putz. E agora? Sabe? Já foi. Só que em momento algum. Eu me arrependo. Em momento algum. Porque eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei assim. Porque hoje eu já não me vejo de cabelo liso. Esses tempos atrás eu alisei o cabelo pra tirar umas fotos. E aí eu olhei no espelho e falei. Essa não sou eu mais. Porque você começa a criar uma identidade. Você começa a recriar uma identidade sua. E aí quando você volta naquilo. É a mesma coisa quando você olha fotos do seu passado. Que você olha assim e você fala. Ainda bem que o tempo passou. Você já não se reconhece mais. Você reconhece quem é você e agora. Então quando eu alisei o cabelo pra tirar foto. Eu já não me reconhecia. Porque hoje eu me gosto assim. Eu me aceitei assim. Então foi a melhor decisão que eu tomei, sabe? Em momento algum eu me arrependi. Embora eu tenha tido aquele choque na hora. Mas eu fui me acostumando aos poucos. E eu acho que o que mais me incomodava sim. Era o olhar das pessoas. Não o olhar tipo assim. Ai meu, o que você fez? Mas era aquele olhar de surpresa. Tipo, oi, quem é você? Então eu acho que isso aconteceu por alguns dias. Porque eu ia em determinado lugar. As pessoas me viam e eu tinha aquela reação. Depois em outro lugar. Isso foi bem nos primeiros dias. Porque eu lembro o que? Eu acho que um mês depois, mais ou menos, que eu cortei o cabelo. Quando eu chegava num lugar onde as pessoas ainda não tinham me visto. Eu já não sentia essa sensação de que. Ai meu Deus, lá vem aquele olhar de que. Nossa, eu não acredito que você fez isso. Então assim, eu me acostumei. Quando eu me acostumei. Eu já não me incomodava com a reação das pessoas. Porque eu já tinha me aceitado. Porque eu já tinha me acostumado. Então eu acho que essa aceitação veio de dentro. Pra depois eu aceitar a reação das pessoas, sabe? E foi nessa época que eu cortei o cabelo. Que eu comecei a me maquiar mais. Que eu comecei a usar batom mais escuro. Que eu comecei a usar mais acessório e tal. Porque era um jeito que eu tinha de meio que tirar a atenção do meu cabelo. E colocar em outras coisas. Por exemplo, numa maquiagem mais forte. Ou num acessório maior. Num brinco colar e tal. Coisa que eu não usava antigamente. Porque eu tinha cabelo grande e mal usava ele preso pra sair e tal. Então foi uma coisa que eu fui usando aos poucos. Ó, hoje mesmo eu já tô sem brinco. Eu já tô sem colar. Por quê? Eu já me acostumei com o meu cabelo assim. Então eu só uso quando eu prendo o cabelo. E olha lá. E foi aí que eu comecei a me maquiar mesmo. Que eu comecei a usar técnicas que eu nem usava. E hoje eu penso, nossa, naquela época eu nem sabia me maquiar, né? Bom, gente. Pro vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou responder umas perguntas. Que eu postei uma foto lá no Instagram. Pedindo perguntas pra vocês. Me segue lá. A Fabi Endes perguntou. Lindona, que cor é teu cabelo? Tinta que usa? Aí a Joyce Brás respondeu embaixo. Comentou embaixo. Também quero saber. Bom, a tinta que eu usei era a loiro médio dourado da Paris Color. Mas como a minha raiz já tá bem grande. Eu acho que tá metade castanho e metade loiro. Madi Elipa perguntou. O que te fez querer ter seu cabelo natural novamente? Eu acho que o primeiro foi essa questão de ter cansado, sabe? De não aguentar mais sofrer pra fazer aquilo e tal. E todo mês ter que ficar me preocupando com aquilo. Então, eu acho que foi essa encheção de saco, sabe? Que primeiro fez eu falar. Não quero mais alisar o cabelo. Quero meu cabelo natural. Eu acho que foi coragem, viu? Coragem, porque como eu disse, foram 11 anos, gente. 11 anos é muito tempo, né? E pra mim, que eu achei que nunca mais eu ia ter cabelo enrolado. Nossa, isso pra mim foi uma reviravolta, assim. Então, eu acho que foi coragem, assim. Uma palavra que define mesmo. A TTGN perguntou. Como faz pra secar o cabelo? Usa difusor? O creme que usa. E aí, em seguida, embaixo, a Franca Tuani perguntou. Mi, qual creme você usa? Então, foi a mesma pergunta. O creme que eu estou usando do momento é este Seda Boom. Crespos, ostentação. Aqui diz que é pra curvatura 4 ABC. O meu é 3 BC. Não sei. Mas isso não interfere em nada. Ele é um creme bem grossinho. Então, eu prefiro, porque eu uso menos. E eu economizo, porque eu não sou obrigada. Então, primeiro eu passo o creme. E aí, eu deixo ele secar naturalmente. Só quando eu estou com pressa pra sair, ou pra fazer alguma coisa. Se eu tenho que gravar, alguma coisa assim. Eu finalizo. Seco com o difusor, sim. Mas eu não seco ele completamente. Eu seco só um pouco. Mais da metade, assim. E aí, depois eu deixo ele secar naturalmente. Mas, normalmente, se eu não estiver com pressa. Ou se eu for pro trabalho. Ou se eu for ficar em casa, eu deixo ele secar naturalmente. Bom, primeiro eu quero agradecer as meninas que comentaram lá na minha foto. Que interagiram comigo. Foram aproximadamente 1.200 comentários. Mentira, foram só 7. Mas, enfim. Eu quero agradecer mesmo assim. E obrigada por você que ficou comigo até o finalzinho deste vídeo. Foi um vídeo diferente da proposta aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, tá bom? Dá uma assistida nos vídeos anteriores, se você ainda não viu. Me segue lá no Instagram e no Facebook, tá? Vou deixar marcado aqui pra vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau.